Nessa semana, podemos acompanhar um belo espetáculo do Sistema Solar. Vamos entender. Desde sábado, estamos diante de uma espécie de parada planetária. Todos os planetas do Sistema Solar que são visíveis, a olho nu aqui da Terra, ou seja, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, aparecem no céu formando uma trilha em direção à Lua, evento que se estende até quinta-feira. Acontece que, em alguns desses dias, nem todos estarão acessíveis ao mesmo tempo. Por exemplo, Júpiter, que logo mais não ficará mais perceptível a olho nu, vai se perder na luz solar a partir de amanhã. Saturno, por sua vez, só aparecerá altas horas da madrugada desta terça-feira. As observações, é claro, vão depender de boas condições de visibilidade, como céu escuro, sem nuvens e livre de poluição luminosa. Vênus será o planeta mais fácil de se detectar a olho nu, por ser o terceiro objeto mais brilhante no céu depois do Sol e da Lua. Até mesmo Urano faz parte dessa paisagem astronômica, mas ele só poderá ser visto com o apoio de um par de binóculos ou de um telescópio. Se você baixar um aplicativo de astronomia, como o Sky Tonight ou o Sky Safari, por exemplo, será possível saber exatamente onde cada planeta estará no céu durante esses desfiles, por assim dizer. Embora pareçam enfileirados, os corpos não estarão tão próximos entre si para caracterizar uma conjunção planetária. Isso só ocorre no momento em que os dois objetos compartilham a mesma ascensão reta, coordenada astronômica equivalente à longitude terrestre. A Páscoa é um momento de união familiar e, claro, muito chocolate, não é verdade? Mas, olha, é preciso ficar atentos com pessoas mal intencionadas querendo aplicar golpes. Vejam só. Faltam menos de duas semanas para a Páscoa, celebrada este ano no dia 9 de abril. Com a data cada vez mais próxima, aumenta também o número de vítimas que acabam caindo no chamado golpe do chocolate. Criminosos fazem contato normalmente por meio de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp. Os golpistas informam que o consumidor ganhou uma cesta de chocolate, que será enviada até o endereço da vítima e usam como fachada o nome de grandes marcas do ramo, como Cacau Show e Copenhagen, por exemplo. É aí que entra o pulo do gato. Para receber o prêmio, o consumidor precisa pagar uma taxa. O valor baratinho fica bem abaixo dos produtos da cesta e a vítima acaba aceitando a oferta. Os criminosos pedem os dados bancários e passam valores muito maiores no cartão de crédito ou débito. Para aumentar a dor de cabeça, o cartão pode até ser clonado para realizar novas compras. No fim da linha, o consumidor só nota que foi lesado quando acessa o saldo da conta ou a fatura digital do cartão. As empresas do setor explicam que não solicitam dados financeiros por WhatsApp. Jamais faça dados pessoais ou clique em links suspeitos. Em último caso, se ficou na dúvida, acione algum canal de atendimento das marcas ou tente contato pelas redes sociais. A reportagem completa com todas as dicas está no site olhardigital.com.br.